Porra, tá bom demais! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Rendrizada tá aí, meu querido! Vamos lá, gastão aqui na conta do Rendrizada. Caralho, tu já ganhou uma Butterfly de 900 dólares, Rendriz? Eita, pô! Vamos lá, cupom Profit, 30% de bônus, eu vou depositar 150 dólares aqui para ele. 150 dólares vai virar 195 e... Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma Luva Ômega e 13 Facas Lore, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Foi na Air Mini que você ganhou aquela Butterfly? Caralho, tiraram a Air Mini? Caralho, colocaram essa caixa badaras no lugar dela. Vamos na Saulo Mining mesmo, velho. Eu só queria uma M9zinha para o inscrito aqui. Nem é tão cara. 1.839 doll. Tá barato demais. Faz a boa, gringol. Tá barato demais. Mano, nenhuma Galil. A Galil tem 13% de chance. Pô, eu vou mais dentro. Nossa, Beito foi tudo. E veio duas Galil. 9.84969. Três Galil agora. Duas Galil. 9.950. No aprimoramento pegava qualquer coisa. Ah, tá bom. Tá bom. Porra! Eu achei que era cento e poucos doll. Tá bom demais. Subiu o preço dela. Tá 364 agora. Tá lindo. Você é louco? Retorno no tempo, não. 99929. Ah! Mano, tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Ganha uma luva fade. Dá para trocar. A gente pode pegar qualquer uma dessas facas para ele. Mano, eu acho que eu vou na Nômade. 15 hard, né? Pô, estileto. Qual tem mais chance de vir com bastante razão? Estileto ou a Nômade? Eu acho que é estileto. Mano, eu vou na estileto. Vamos ver. Temos que arriscar, né? Cabe mais um profitezinho aqui ainda? Tipo, o profite aqui já foi maravilhoso. Mas depois dos 150, estamos saindo com quase 400. Profite aqui já foi lindo. Mas será que cabe mais uma? Opa! Legal! Uma Shadow Dagger. Tá legal. Tá legal. Aí, ó. A Shadow Dagger praticamente pagou o depósito, né? Então esse estileto é praticamente gratuita. Mano, a Shadowzita aqui não tá dando para pegar ela, hein? Tá falando que no momento a troca não pode ser feita. Acredito eu, porque não tem esse item no Alpha. Mas de qualquer forma, se não tiver, a gente consegue trocar no próprio Alpha. Ou no Insane, dá para trocar nos dois. Pô, dá para trocar por uma luva. Foda é que aqui no Alpha não dá troco, né? Então é meio abalo. Troca no Insane que não perde saldo. Verdade, né, velho? Depositar via Alpha. Accept Trade. É, tá falando que já tá vendo. Ela não tem. Fazer o seguinte, ô Rendes. Eu vou deixar ela aqui quietinha, que depois você escolhe o que você quer. Você entrar aqui e escolher, tá ligado? O estileto já chegou. Ela veio Stat Trek, veterana de guerra. Quanto tá valendo uma dessas? R$2.386. Mais a Shadow Daggers, né? Que a gente ganhou para ele também, freehand. E vai vir testado em campo, caso ele escolha pegar ela mesmo. R$778. Irmão, foi um Profit de R$3.164. Fora que a gente ainda tem saldo aqui para tentar ganhar mais. Tem mais R$15. R$15 dólar. Paulo, diminuiu a probabilidade de chance de estar nessa alumínio? Deu uma reduzida, mas a luva fade aumentou o valor, né? Aí quando aumenta o valor de uma, tem um reajuste ali e tal. Aí se abaixar, reajusta para mais a porcentagem e assim vai indo. Bom, guys, não veio mais nada, mas acho que não dá nem para reclamar, né? Ganhamos R$3.200 em dólar, R$150 virou R$562. Lembrando, csgo.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Você usando o cupom Profit, além de ganhar esses 30% de bônus, ainda participa dos sorteios do Saulinho, né? Sorteio mensal, sorteio especial, sorteio diário. Vários sorteios super caros, tops aí para vocês. E ainda tem lá a faquinha dele aqui para ele solicitar. Ela atualmente está lá no Insane e depois ele pode trocar por qualquer coisa lá no Insane. Vamos dar uma olhada agora nessa estileta lá dentro do jogo. Ó, irmão, ela não veio com muito azul, mas ela veio bem douradinha até, né? Pô, ela veio bem dourada mesmo, ela tem muito seu charme. É louco, ela não tem azul, mas não está feia também, né? Está top demais. Olha lá, veio Gold Jam. Ah, é que o Pattern Gold Jam foi meio extinto do CS2, né? No CSGO até tinha. Mas falar para você, ela está bem dourada, né? Podemos dizer que sim, talvez, mas assim, só por dizer mesmo. Não existe mais. Tanto é que não tem Overpay para Gold Jam. Antes tinha, algumas skins tinham Overpay, principalmente AK Gold Jam. É o Pattern 219, que inclusive eu tenho uma. Olha aqui. No CS2, ela não está mais tão dourada quanto ela era no CSGO, tá ligado? Atualmente, ela é normal. Então é isso, guys. CSGO.net, cupom Profit. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você quiser ganhar sorteio, vem para live. Twitch.tv barra Saulo. E comenta aí o que você achou também. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijo do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, vem? É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho